Demorando, pode chegar Mas quando rola o sufoco você vem me procurar Os meus filhos chamando de meu bem Eu fiz de pia com a cara de sol pra ver o que vai dar Os meus filhos chamando de meu bem Esse dinheiro, esse dinheiro que tá bravo pra me colocar Mas eu sou brinda, já conheço essa novela Ah, eu te falei, bem que te avisei Que nesse dinheiro eu sou da hora e agora Eu quero ver você chegar Sem querer me enrolar Sempre dando o sol pra mim Eu só gosto assim Eu quero ver você chegar Sem querer me enrolar Sempre dando o sol pra mim Eu só gosto assim Mas quando rola o sufoco você vem me procurar Os meus filhos chamando de meu bem Eu fiz de pia com a cara de sol pra ver o que vai dar Esse seu exibido de meu bem Eu fiz de pia com a cara de sol pra ver o que vai dar Esse seu exibido de seu exibido de seu exibido de meu bem Quero ver você chegar Quero ver você chegar Sem querer me enrolar Sem querer me enrolar Sempre dando o sol pra mim Eu só gosto assim Quero ver você chegar Sem querer me enrolar Sempre dando o sol pra mim Eu só gosto assim Quero ver você chegar Quero ver você chegar Sem querer me enrolar Sem querer me enrolar Com Informationen Sempre dando o sol pra ver o que vai dar